Hoje estamos aqui com a turma do violão e do boxe no Projeto Algodão Doce com o Setembro Verde, trabalhando a inclusão social com eles. Bom, dos gerentes, sabemos que todos os meses vocês abordam um tema diferente. Exatamente, todo mês nós trabalhamos um tema diferente com eles, comemoramos também os aniversários do mês que não pode faltar e hoje tivemos dinâmicas, vídeos para eles entenderem melhor o que é a inclusão social e realmente na dinâmica eles entenderam, gostaram e o que a gente sempre faz é melhorar eles na sociedade para eles crescerem sempre pessoas melhores. Eu entendi que a gente nunca deve excluir as pessoas, mesmo elas tendo seus problemas, suas deficiências, pois todos nós somos seres humanos e precisamos tratar todos como iguais. E o que você achou da dinâmica que vocês fizeram? É, eu achei legal trabalhar com todo mundo junto, todo mundo se ajudando. Gostei muito do ponto que hoje aprendemos sobre a inclusão social, sobre o que a gente não pode incluir, tem que incluir todas as pessoas, tipo assim, a gente pode ficar com todas as pessoas, não tem que incluir nenhuma pessoa. As pessoas, tem algumas pessoas diferentes, mas, tipo, pode ser todo mundo igual, mas tem algumas pessoas com deficiência, então a gente tem que incluir elas também. Se elas têm uma diferença, mas vai que ela tenha uma diferença, mas elas podem ser muita gente boa. Eu gosto muito de ajudar as pessoas com deficiências, eu gosto de fazer Libras, meu amigo está a fazer Libras, e aí eu ajudo. Teve uma pessoa na minha escola que ela está começando a entrar em depressão por conta que ela não conversa muito com as pessoas, porque ela é surda. Então, eu comecei a conversar com ela, aprendendo com o Libra e essas coisas. Então, eu achei muito bom, por conta que tem que incluir todo mundo, tem que ir para todo mundo. Eu gostei muito, foi isso.